Cara, hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre... Todo mundo acha que sabe o que é ter a falha, né? Só pra quem vai treinar pesado. Quem não vai treinar pesado... Não sei se vocês estão fazendo no canal errado, não. A falha só acontece quando você vê ela acontecer. A base do treino é o feijão com arroz. É hoje, Braguinho? É hoje. Primeiramente, uma boa tarde pra quem vai treinar pesado hoje. Só pra quem vai treinar pesado. Quem não vai treinar pesado... Não sei se vocês estão fazendo no canal errado. Vocês estão no vídeo errado no canal errado. Ninja, é o seguinte. Sexta-feira é um ótimo dia pra gente... Passar mal. Passar mal, né? É bom porque tem sábado e domingo depois. Hoje seria pra você o seu último treino da semana, penúltimo. Amanhã você ainda treina. Amanhã ainda tem treino. Amanhã ainda tem um treino de perna. Um ênfase em quadríceps. E hoje vai ser tipo um treino upper body. Então eu treino tipo... Eu faço menos exercício, só que... Tentar atingir todos os grupos musculares. Então a gente vai fazer ombro, peito, costas. Um negócio interessante que eu sempre falo pro pessoal. Se você for fazer um treino de upper ou até um full body mesmo... Organiza seu treino de acordo com não só o nível de dificuldade dos exercícios. Mas também com o seu objetivo. Então, pô... Meu ponto fraco é peito? Começa com peito, cara. Deixa o que for mais fácil pra você pro final. Que você já tenha bem desenvolvido. Como sempre, né? Hoje um vídeo... Aulas com motivação. Sempre. O que a galera de casa que entrou nesse vídeo pode esperar? Assistindo esse vídeo até o final. Cara, hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre... Todo mundo acha que sabe o que é até a falha, né? Treinar até a falha. Então, se vocês me acompanham bem... Vocês podem perceber que eu sempre coloco lá... De vez em quando eu faço umas séries que são repetições em reserva, né? Que a gente faz séries que não são até a falha... E também séries até a falha. E séries além da falha. Então, hoje eu vou explicar direitinho... Qual que é a diferença de todos esses termos. Tá? E como você vai inserir eles dentro do seu treino... Pra poder ter um bom rendimento e ter um treino consistente. E o que você tá fazendo com essa poção mágica do Ninja? Ah, o pessoal já tá ligado. Que no meu intra-treino eu gosto de colocar a creatina. Pra aumentar a força. É, pra dar um pouquinho de força, né? Porque... Sabe como é que é, né, Braguinha? Tem uns dias assim que a gente tá meio xoxo. Boa. Uma fonte de carbo. Eu gosto de usar o malto. Me ajuda bastante. Mas bastante mesmo. Então, tipo... O que a gente vê nos estudos hoje em dia... É que... Usar uma fonte de aminoácidos como o EAA... Ele já ajuda a manter sua performance durante o treino. Mas ajudar o... Quando você coloca o EAA aliado a uma fonte de carbo boa, rápida... Mano, essa performance vai no teto. Então, aqui a gente vai começar com o peitoral hoje. Porque é um ponto que eu gosto de trabalhar primeiro. Eu tenho mais dificuldade com ele em relação aos outros grupos do superior. Então... Vou fazer aquele aquecimento tradicional. Primeira série sem desgastar muito. Porque é aquilo, o aquecimento tem que ser um bagulho que vai te deixar preparado. Não desgastado. Porque senão quando você chegar na hora de trabalho mesmo, você vai perder duas, três repetições. Aí você fala... Pô, duas, três repetições não tem problema. Mas duas, três repetições em quatro séries é uma série a mais que você deixou de fazer. Né? Em um treino inteiro, já é um exercício que você deixou de fazer. A conta me fecha, né? É, eu sempre gosto de deixar noiados meus alunos nesse esquema, né? Tipo, pô, você deixou de fazer o controle da excêntrica. A repetição é composta de concêntrica e excêntrica. Então, você só fez uma repetição. Tipo, metade da repetição. Então, a cada dez repetições você só fez cinco. A cada dez treinos você só fez cinco. A cada um ano, se você treinou, você treinou meio ano. Eu acho que deixa o cara bem noiado, assim. Deixa o cara em choque. Deixa o cara em choque. Deixa o cara em choque. É, porque aí cada repetição você tem que fazer valer. Sempre parando longe da falha, tá? Agora a gente vai pra série de reconhecimento. Lembra do reconhecimento, Braguinho? Opa! Reconhecimento com... Aí você faz quantas repetições dessas de reconhecimento? Só realmente, só pra ganhar, tá pesado? Isso, só pra sentir a carga. Você realmente... Sentir a movimentação, ver se você consegue estar encaixando a escápula e progredindo a carga pra acostumar o seu sistema nervoso com aquele movimento. Tá? Essa é a famosa Feeder Set? Isso, a Feeder Set. Também tá falando. O pessoal às vezes fica reclamando que a gente fica falando muito em inglês. Apesar de ser dos termos que realmente todo mundo fala. É bom pra gente ter um parâmetro realmente do que que é. Então a gente vai fazer a primeira série aqui. Realmente até a falha. Então o que que é até a falha? É até... Eu me tornar incapaz de fazer uma repetição perfeita. Sem auxílio. Tá? Então não é tipo... Pô, fiz aqui. Putz, tá começando a ficar difícil. Fiz. Nossa, tá muito difícil. Eu acho que a próxima não vai. Então deixa eu guardar. Isso não é até a falha. A falha só acontece quando você vê ela acontecer. É quando realmente você para no meio do movimento. Briga pela vitória da carga, da repetição. E ainda assim a carga vence a sua força. Então quando você viu a falha, a falha aconteceu. Tá? Pô. Vamos lá. A gente vai aumentar nessa próxima série e agora eu vou ensinar um macete pra gente ir além da falha, tá? Então, quando a gente trabalha com auxílio, alguém colocando a mão no exercício com você, alguém que saiba o que tá fazendo, é muito importante isso. Não é legal você, tipo, tá na academia fazendo um exercício, tipo, vou entrar na minha série e chamar qualquer um. Ou você, você me ajuda aqui, porque você não sabe se ele sabe te auxiliar. Porque você precisa saber ser auxiliado e quem tá auxiliando precisa saber auxiliar. Entrar realmente no ponto que você precisa de auxílio, tá? Porque senão você vai perder métrica, você não vai saber quantas repetições você consegue fazer com aquela carga. Se você consegue realmente fazer com aquela carga. E tudo vai pro água abaixo. Um dia você vai treinar com outra pessoa e vai se machucar. Porque aquela carga não tava pronta pra você. E essa outra pessoa te ajuda de outro jeito. Tipo, meu ferrinho, sabe? Uhum. Mas vai jogar pra fora. Isso. Vai jogar pra fora e empurra. Porque aquela vai ficar acuxando. Problema. Você tá mostrando minhas gambiarra? Então, agora, a gente aumentou um pouquinho a carga. A gente vai trabalhar com uma série além da falha. Então, como é que isso vai acontecer? Eu vou tá fazendo meu movimento. Ele vai me ajudar a sacar só. Eu vou fazer sozinho. A partir do momento que um professor experiente perceber que você atingiu um momento do movimento que não tá indo nem pra frente nem pra trás, ele me ajuda a completar as repetições. A partir daí a gente vai até atingir o meu ponto de falha. E a gente vai além da falha. Se ele ajudar desde a primeira, cara, essa carga tá muito pesada. Tá? Então, a ideia aqui é entrar no ponto de além da falha realmente só quando você precisar. Meu Deus. Então é aquilo, eu entrei na falha ali na sexta repetição, quinta, sexta repetição, e ele me ajudou a completar, e a gente fez até um ponto que a gente percebe que não é interessante ele fazer força por mim, entendeu? Quando chega um momento que você passa ali de uma, duas repetições além da falha, que é uma repetição com auxílio, cara, você vai estar drenado, e se você continuar fazendo ali três, quatro, cinco repetições além do seu ponto de falha, pode ter certeza que quem está fazendo força não é você. Vou dar outra opção para você se quiser ir além da falha, fazer se você não tiver um parceiro de treino, seria o método de cluster, conhece o cluster, Berguinho? Cara, eu sempre fico na dúvida, mas é bom sempre aprender. Então o cluster set é assim, imagina que você pega uma série, e você desmembra ela, você vai dividir ela em prestações, então você vai pagar ela separadamente. Então, pô, uma série de seis repetições, eu vou dividir ela em três de dois. Então imagina o seguinte, aqui, como a gente fez na última série, eu sei que eu falhei ali para a quinta repetição, certo? E quando a gente fez o movimento com auxílio, a gente conseguiu completar seis e tal, mas eu sei que eu falhei ali na quinta e na sexta. Então, geralmente, como minha série eu falho ali entre cinco e seis repetições, eu sei que três eu consigo fazer, dar meus descanso de dez segundos, fazer um próximo bloco de três repetições, vou estar ali morrendo, que vai ter dado as seis totais, né, perto do meu ponto de falha. E aí eu vou tentar um último bloco, claro que se não for três repetições, sempre tenha aquilo em mente, o último bloco é o número de repetições ou falha, o que chegar primeiro, tá? O importante é que você tenha feito no final disso um trabalho maior do que uma série simples, tá? É um jeito de você conseguir empurrar com a barriga um pouquinho o volume para frente, sem mexer na intensidade, só é manter a intensidade alta, tá? É um jeito de você conseguir empurrar com a barriga um pouco, tá? Então, a gente fez dois blocos de seis e morreu em mais uma repetição, né? Foi sete repetições, morreram na sétima, sendo que na outra eu teria falhado em cinco. Foi o que a gente viu naquele bloco. Então, a gente conseguiu progredir no volume de repetições, sem mexer na intensidade, e fez um trabalho maior no final dessa série. Então, essa é uma série com repetições em reserva, tá? Eu vou chegar bem próximo da falha com ela, mas ainda assim, como a gente não viu a falha, ela não aconteceu, né, Bruguinho? Não viu, não existe. Não existe, isso não. Então, faltava mais umas duas, três ali, se eu fizesse mantendo o padrão do movimento, ia travar. E falha é falha, né, Bruguinho? Até a carga vencer. Sempre que eu trabalho com dia de upper ou full body, como é muito exercício, muito grupo pra ser trabalhado, eu sempre trabalho com dois exercícios, geralmente, pra cada grupo. Então, eu sugiro que vocês façam sempre um exercício multiarticular, global, né, que é aqueles exercícios que envolvem várias articulações, que foi o caso do supino que a gente fez ali. E depois vocês façam pelo menos um exercício isolado, isolador, né, como um cross. Às vezes, se a gente tá falando de ombro, seria o desenvolvimento multiarticular, depois uma elevação lateral pra um isolador. E eu gosto de trabalhar com maior intensidade nos globais, nesses multiarticulares. Nos isoladores, eu gosto de manter o estresse mais alto, o estresse de volume. Então, agora a gente vai passar pra parte de dorsal, de cabojar o peito. Quando a gente faz full body ou upper body, eu gosto sempre de dividir, como a gente falou anteriormente, no peito, um exercício multiarticular e um isolador. No caso de dorsal, são três tipos de exercício. Um tipo de puxada, um tipo de remada e um tipo de isolador. Daqueles exercícios de extensão de ombro, realmente, que é aquela parte de pull over, pull down, né. Aqui a gente tem a máquina da Nautilus, que é muito boa também, estilo Dorian Yates, né, Braguinha? Só que, no meu caso específico, lembra sempre da individualidade. Eu vou fazer só um exercício de remada e um isolador. Por quê? Porque tem que lembrar sempre do aspecto individual e global do seu treinamento. Ontem, por exemplo, é um dia que eu faço, que eu fiz posterior de coxa. Nesse dia de posterior de coxa, eu tenho um exercício bem intenso de pull from the ground, né, aquelas puxadas do solo. Então, eu faço uma variação de stiff ou de RDL. Ontem eu fiz um bem pesado. A gente até gravou. Se não tá no meu Instagram, em breve vai estar aí, pra vocês darem uma olhadinha. Acho que eu fiz com 420 quilos, com umas 10 repetições. Um stiff, stiff legs deadlift. Cara, quando você faz o stiff, você não pode desconsiderar a ativação que tem na parte de diretores, lower back. Então, querendo ou não, o trabalho que minha dorsal fez na semana já foi elevado por causa desse dia. Então, não adianta eu colocar um volume muito alto, hoje, com outros exercícios. Que seja um volume que eu não sou capaz de me recuperar pra segunda-feira, que vai ser meu dia de dorsal completa de novo. Tá? Uma dica sempre que é interessante vocês colocarem nas suas remadas, é que todas as vezes que vocês fazem a puxada, ela tem que vir em direção do osso do seu quadril. Tá? Bem no ossinho mesmo do quadril. Por quê? Geralmente, às vezes, a gente vai fazer um serrote, uma remada unilateral, com peso livre, a gente consegue direcionar pra onde a gente quiser esse peso. E quando a gente pega o costume de trazer na costela, aqui muito alto, você faz um trabalho muito grande de bíceps, um trabalho muito grande de braço, e um trabalho muito defasado de dorsal. Tá? Então, é sempre interessante que vocês consigam trazer aqui embaixo. Essa máquina, por exemplo, ela tem uma angulação ideal, que na hora que eu puxo, ela já traz aqui pra baixo pra mim. Tá? Outra coisa legal, quando vocês fazem uso de alguma máquina que tenha um apoio do peitoral, use o apoio do peitoral. Tá? Não tombe pra trás. Não use os paravertebrais. Tá? A ideia é realmente você conseguir isolar a musculatura que você quer trabalhar. Tá? Sem usar essa impulsão do corpo. Então, aqui, a gente vai fazer uma série só, pesada, de trabalho. A gente vai fazer um tipo cluster set. Lembra que a gente passou? Que era uma série que a gente divide em blocos? Só que agora a gente vai fazer um rest pause. O que é o rest pause? É também uma série dividida em blocos. Só que esses blocos não são pré-estabelecidos no número de repetições. São blocos de falha. Então, qual é que vai ser? Eu vou fazer uma série até a falha. Quando eu atingir realmente a falha, que eu travar e a carga me vencer, eu vou guardar, respirar 10 segundos, e aí eu vou continuar fazendo do zero, quantas repetições eu aguentar até atingir a falha novamente. Dois pontos de falha. Tá? Aí você pode começar a brincar. Pode ser variado, né? Tipo, você pode fazer em uma, sei lá, 8, aí na outra você falha em 5. Isso. Com certeza, se você atingiu a falha, esse número dos blocos vai caindo muito. E é muito brusco, tá? Então, você fala, pô, eu fiz 8 aqui, falhei, na outra eu fiz 3, 4 só e falhei de novo. Pô, eu queria ter feito 8. Não, é normal. Se você realmente foi até a falha, as suas reservas da musculatura foram pro chão, tá? Então, é aquilo. É também mais uma forma de você empurrar com um pouco a barriga, aquele volume pra frente, sem mexer na intensidade. Só que, atenção, quando você trabalha com rest pause, a gente tá falando de falha total. Então, no rest pause, você precisa pegar um exercício que tenha segurança pra você fazer. Porque você vai atingir a falha, você vai perder pro exercício. Em algumas, algumas vezes, tá? Então, você precisa ter um exercício seguro, onde você consiga se apoiar, aonde tem um travas, tá bom? É diferente você fazer um rest pause numa cadeira extensor e você querer fazer um rest pause num agachamento livre. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agora terminado o dorsal, vamos fazer um pouco de braços. Braço, mais uma vez. É uma coisa que também eu tô dando uma atenção um pouco especial, eu tô com volume grande na semana. Só que como eu tava ficando muito volumoso esse meu dia de upper, o que eu fiz? Eu peguei o volume que eu faria e eu dividi na semana. Então, eu tinha um day off de descanso na quarta-feira que agora eu tô fazendo parte do treino de braços. Eu dou um estímulo de braço e vou pra casa. Aí hoje eu dou um estímulo de novo, tá? Hoje só tem um exercício de cada. No dia que agora é específico de braço, faço três. Três pra bíceps e três pra tríceps. Então, vamos começar aqui no Scott. Uma coisa interessante, você sabia que eu tenho uma cirurgia no braço, Breguin? É, você já comentou, já. Que ela meio que te limita um pouco. Isso, eu tenho um pouquinho de imitação na supinação. Então, essa mão aqui eu não consigo supinar, virar ela pra cima. O que dificulta em muitos exercícios de bíceps, como vocês podem imaginar. Só que, sem problema. Como na musculação, tudo é adaptação. Eu escolho os exercícios ideais que eu consigo fazer o máximo de supinação que eu consigo e que não me promova dor e eu consiga fazer um bom estímulo do meu bíceps. Aqui tá um exemplo disso. Essa máquina Scott aqui, eu consigo fazer um pouquinho de rotação aqui, supinar o máximo que eu consigo e, pelo ângulo da pegada dela, eu consigo fazer um ótimo estímulo pro meu bíceps. E, sem contar, também aquele estímulo que não dá pra se descartar nos treinos de dorsal, né? Todas as puxadas que você faz, você consegue também dar uma pancada no bíceps. Mesmo esquema, reconhecimento, vai sentindo e vamos achar a carga de trabalho. Não tem diferença nenhuma. Todos os grupos a gente trabalha assim. Então, vocês podem ver que eu jogo o corpo bem pra trás aqui, né? Eu não fico mais sentado nesse banco. Por quê? Porque a gente faz uma flexão de ombro e a gente acaba garantindo o maior alongamento do tríceps. Então, na verdade, aqui o que eu tô fazendo é meio que simular um tríceps testa. Só aqui, na máquina, em pé. Mas é bom aqui que tem bastante estabilidade. Se vocês tiverem uma máquina de tríceps aí, tente fazer. Joga as pernas pra trás do banco. Você vai sentir uma boa diferença no alongamento do movimento. Tá aí. Então, hoje, o último estímulo do dia vai ser a parte de ombro. Pra mim, é o menos importante no meu objetivo, tá? Meu ombro já tá num nível muito bom em comparação aos outros grupamentos. Então, realmente vai ser com uma carga bem menor até com o que vocês estão acostumados a me ver fazendo. Eu vou trabalhar com uma faixa de 15, 20 repetições perfeitas, sem mexer tronco, sem roubar de forma alguma. E também parando antes da falha. Duas séries de cada lado e hoje a gente já mata. Fechou? Fechou. Fechando aí umas duas horinhas de treino aí. Duas horinhas de treino, né? É o básico. Vem de boa. Vem de boa. Vem de boa. Então, pessoal, hoje vocês acompanharam o meu treino de upper body. aí a gente conseguiu passar algo por cima de algumas técnicas um pouquinho pra vocês entenderem sobre cluster, entenderem sobre a falha total, repetições em reserva, o que que é além da falha e o rest pause também que a gente fez. Cara, o que vocês têm que ter em mente é que essas técnicas intensificadoras aí que vocês aumentam o trabalho total, elas são muito interessantes. são ferramentas muito úteis, mas elas não podem ser a base do seu treino, tá? A base do treino é o feijão com arroz, entendeu? Vocês têm que saber. Trabalhar dentro de um range de repetições, aquele treino básico, tá? Não adianta você vir na academia e falar, não, porque então meu treino agora é cluster set. Todas as minhas séries de todos os exercícios vão ser cluster set, porque não vai dar certo, tá? Essas técnicas intensificadoras são pra empurrar você um pouquinho além e elas têm que ser colocadas e tiradas em momentos específicos, tá? Só pra te dar um empurrãozinho. Mas elas nunca, em hipótese alguma, podem ser a base do seu treino. Tá bom? Gostou, Bruguinha? Cara, aulas, palestras e seminários. Nossa, sempre. Quem sai ganhando sou eu e o público de casa. E o público de casa, como sempre. E aí, como forma de retribuição, o pessoal tem que fazer o clima. É só escorregar o dedo no like aqui. Curtir esse vídeo. Que tem sido muito legal o feedback que eles têm passado. Não é, Bruguinha? Pô, tem muito cara aí que já colocou em prática muita dica aí. Pô, é demais. E a gente tá disseminando informação através da darkness aí, né? Sim, com certeza. Ensinando através da darkness, o pessoal só vê os monstros treinando, carga, carga, carga. Mas... E um dia vão ser vocês aí que vão estar passando esse conhecimento. Então é por isso que é tão importante a gente poder passar tudo de bom que a gente sabe e fazer vocês evitarem as merda que a gente já fez no caminho ali. Pra vocês poderem ter o melhor, a nata. O conhecimento sempre a cada vez ser melhor. Entendeu? É isso, hein, Jão? Bom descanso. Tamo junto. Você também, irmão. Cestou? Vai treinar, hein? Você ainda vai treinar hoje. Agora vou treinar. Vou treinar peito. Cestou. Falou, mano. Falou, mano.